Nos vídeos anteriores, nós já deduzimos a transformação entre coordenadas cartesianas que diferem entre si por uma rotação em torno da origem. As transformações são estas. Eu agora vou usar este exemplo para ilustrar o formalismo desenvolvido até aqui. Neste desenho aqui, eu vou completar com o nome dos elementos de base. Por exemplo, E1 é o elemento de base associado ao eixo coordenado x1. Aqui eu tenho E1', aqui E2 e aqui E2'. Estes vetores são unitários e E1 é ortogonal a E2, E1' é ortogonal a E2'. Nós já vimos que, sob uma transformação de coordenadas, os elementos de base se transformam da seguinte maneira. Ou explicitamente, fazendo o somatório dos índices repetidos, nós temos. Ou ainda explicitando esta relação ainda mais. No presente caso, em que nós temos rotações, devemos ter, então, o que confirma as relações que nós utilizamos no vídeo anterior para a transformação dos elementos de base. Uma relação matricial envolvendo as coordenadas pode ser lida através desta expressão aqui. Ou simplesmente nós podemos olhar a expressão acima, usando x1' e x2' aqui. E a matriz de transformação entre coordenadas é a matriz inversa desta aqui. Ou seja, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Eu quero notar aqui que eu estou usando as letras x1 e x2 para denotar as coordenadas e não q1 e q2 como nos dois vídeos anteriores. No entanto, isso não importa. Eu posso dar o nome que eu quiser para as minhas coordenadas. O ponto importante aqui é o seguinte. Nós definimos vetor como sendo um elemento que tem componentes que podem ser expressas em termos destes elementos de base. Ou seja, na base sem linha tem esta forma e na base com linha tem esta forma aqui. O ponto essencial é que vetores podem ser definidos como objetos cujas componentes se transformam de modo semelhante às coordenadas. Então, por exemplo, vi' pode ser dado por dx' dxk vk. Do mesmo modo que você pode escrever xi' dx' dxk xk. Mais adiante, nós apresentaremos ainda definições mais formais de vetor. Mas, por enquanto, nós vamos ficar com esta. Ou seja, o vetor é um objeto que se transforma sob transformações de coordenadas de modo semelhante às próprias coordenadas. No nosso caso, nós devemos ter, então... É interessante aqui notar, para evitar confusão com as nossas definições anteriores de componente covariante e contravariante de um vetor que, obviamente, estas componentes aqui são componentes contravariantes de v. Certos vetores naturalmente se apresentam em termos de suas componentes contravariantes. Por exemplo, velocidade, já que velocidade é dada como a derivada do vetor posição com relação ao tempo. E nós temos, até agora, definido coordenadas como sendo objetos de natureza contravariante. Mais outros vetores, por exemplo, o vetor gradiente, digamos, o gradiente de uma função φ que é expresso em termos de componentes vetoriais da seguinte maneira. Notem aqui que o índice aparece embaixo. Formalmente, nós teríamos que escrever assim, decompor este vetor em termos de suas componentes covariantes. E esta aqui seria a base dual. Bom, nós podemos ver, simplesmente usando a regra da cadeia, que a derivada parcial de φ com relação a xi se transforma da seguinte maneira. Vamos botar aqui uma letra k, dxk, dxi'. Aqui nós temos dxk, dxi', que vai resultar aqui na matriz inversa desta. Ou seja, nós vamos agora escrever o seguinte. Mais adiante, nós tentaremos clarificar este panorama envolvendo componentes covariantes e contravariantes de um vetor usando o conceito de bases duais como sendo, na verdade, formas diferenciais. Isso vai permitir que a gente tenha uma visão mais organizada de todo o tema e também vai dispensar o uso da métrica para relacionar bases e bases duais. nós temos음. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá!